Eu sei que vou-te amar Por toda a minha vida eu vou-te amar A cada despedida eu vou-te amar Desesperadamente eu sei que vou-te amar E cada verso meu será Para te dizer que eu sei que vou-te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tu eu vou chorar Mas cada volta tu há-te apagar O que esta tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver À espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver